Verso Cancelar 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 Esporão 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 Legislação 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 Educação 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 O ponente O ponente O ponente O ponente Popa 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 Silencioso 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 Tremir 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 Vegetal 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 Verso Verso Cancelar Cancelar Esporão Legislação Legislação Educação Educação Oponente Oponente Popa Popa Silencioso Silencioso Tremir 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 Vegetal 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 Passear 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 Sapinha 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 Desilusão Saúde 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 Esvaziar 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 Chão 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 Folhagem 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 Suicídio 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 Sermão 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 Decidir 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 Passear Passear Tepinha Tepinha Desilusão 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 Saúde Saúde Esvaziar 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 Suicídio Sermão Sermão Decidir Decidir Durido 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 Contra 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 Aparente 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 Testemunho 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 Intentar 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 De uma vez só Secretário 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 Empreender 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 Desgraça 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 Comunicar 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 Durido Durido Contra Contra Aparente Aparente Testemunho Testemunho Intentar Intentar De uma vez só De uma vez só Secretário Secretário Empreender Empreender Desgraça Desgraça Comunicar Comunicar Expressão 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 Son 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 Queixa 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 Atitude 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 Afinalmente 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 Diligente 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 Penetrar 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 Incuir 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 Pulso 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 Cospico 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 Expressão Expressão Som 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 Queixa 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 Atitude Atitude Afinalmente Diligente 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 Penetrar Penetrar Incuir Incuir Pulso 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 Cospico 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 Discurso 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 Prolongar 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 Declínio 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 Pavor 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 Inimigo 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 Miniatura 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 Compensar 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 São 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 Assombrar 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 Discurso Prolongar Prolongar Declínio Declínio Pavor Pavor Inimigo Inimigo Miniatura Miniatura Compensar Compensar São São Assombrar Assombrar Chegada 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 Miséria 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 Inspirar 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 Realização 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 Vajular Providência 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 Reembolso 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 Gratidão 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 Ataque 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 Exigem 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 Chegada Chegada Miséria 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 Inspirar Inspirar Realização Realização Vajular Vajular Providência Providência Reembolso 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 Gratidão 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 Destrutivo, destrutivo, destrutivo. Movimento, 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 movimento. Comportes, 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 Diminuir, diminuir, diminuir. Diminuir, abandono, abandono, abandono. Mutuo, mutuo, mutuo. Mutuo, eutricidade, eutricidade, eutricidade. Antecessor 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 Tumulto Ambíguo 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 Destrutivo Destrutivo Movimento 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 Comportes 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 Diminuir 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 Abandono Abandono Mútuo Mútuo Eutricidade Eutricidade Antecessor Antecessor Tluto Tluto Ambigo Ambigo Representar 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 Verificar 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 Absorver 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 Indicar 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 Parecer 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 Criativo 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 Substituto 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 Sistema 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 Muriá 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 Com o Moro Com o Moro Com o Moro Com o Moro Representar Representar Verificar Verificar Absorver Absorver Indicar Indicar Parcer Parcer Criativo 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 Substituto 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 Sistema 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 Maioria Maioria Com o Moro Com o Moro Vencimiento Vencimiento Vencimento Vencimiento Bem-Estar 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 Cercar 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 Simaira 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 Grau 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 Doutrina 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 Público 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 Poderado Moderado 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 Desconcertar 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 Resumir 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 Vencimento Vencimento Bem-estar Bem-estar Cercar Cercar Cimeira Cimeira Grau 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 Doutrina Doutrina Público Público Moderado 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 Desconcertar 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 Resumir Resumir Certificar Cipu Certificar Cipu Certificar Cipu Certificar Cipu Malícia 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 Sonolento 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 Sonho lento Sugerir 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 Química 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 Siena 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 Rapidamente 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 Opor 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 Território 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 Fundo 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 Certificado 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 Malícia 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 Sonho lento Sonho lento Sugerir 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 Química 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 Siena 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 Rapidamente 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 Opor 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 Território 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 Fundo 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 Paciência 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 Meios de subsistência 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 SITELIT TENDÊNCIA LIDAR EVITAR EMBARCAR 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 ARISTOCRACIA 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 COMEÇAR 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 ALUGUEL 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 PACIÊNCIA PACIÊNCIA MEIS DE SUBSISTÊNCIA MEIS DE SUBSISTÊNCIA SATÉLITE SATÉLITE TENDÊNCIA 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 LIDAR 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 EVITAR 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 EMBARCAR EMBARCAR ARISTOCRACIA 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 COMEÇAR 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 ALUGUEL 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 QUE VAL A PENA QUE VAL A PENA QUE VAL A PENA QUE VAL A PENA COMETER 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 GERM 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 Cobertura Telscópio 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 Abrigo 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 Poluição 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 Diário 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 Perfurar 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 Aferir-se 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 Que vale a pena Que vale a pena Cometer Cometer Germe 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 Cobertura Cobertura Telscópio Telscópio Abrigo 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 PERFURAR REFERIR-SE REFERIR-SE ASPETO 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 PURTENT 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 VIETA 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 COMPRA 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 ACALENTAR 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 convencer mérito 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 construtivo 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 bagatela 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 oceano 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 aspecto aspecto portanto portanto dieta 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 compra compra acalentar 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 convencer 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 mérito 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 construtivo 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 bagatela 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 oceano oceano significado 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 colar 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 Notável 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 Estranho 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 Manuscrito 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 Atrito 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 Facilmente 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 Gênio 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 Conceito 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 Responsável 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 Significar 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 Claro Colar Notável Notável Estranho Estranho Manuscrito Manuscrito Atrito Atrito Facilmente Facilmente Gênio Gênio Conceito Conceito Responsável Responsável Compartilhar 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 Descer 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 Expor 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 Esforço 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 Conduta 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 Rapidez 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 Subtrair 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Uso 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 Madeira 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 Compartilhar Compartilhar Descer Descer Expor 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 Esforço Esforço Conduta Conduta Rapidez 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 Subtrair 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 Do que? Do que? Uso 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 Madeira 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 Largo 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 Partida Comunidade Comunidade Típica 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 Voto 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 Ofendir Atrás 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 Foto 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 Mastigás 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 Raramente 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 Largo Largo Partida Partida Comunidade Comunidade Típica 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 Voto 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 Ofendir Atrás Ofendir Atrás 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 Foto 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 Mastigás 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 Raramente Raramente Descrever 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 Especialmente 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 TRONO SUSPENDER 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 FÁBRICA 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 VIOLÊNCIA 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 Visão 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 Abstrato 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 Consumido 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 Triunfum 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 Descrever Descrever Especialmente Especialmente Trono Trono Suspender Suspender Fábrica Fábrica Violência 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 Visão Visão Abstrato Abstrato Consumido 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 MENTE Proposição 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 SEMIANTE 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 LIULAR 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 PAZ 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 MENÇÃO 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 RATIONAL 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 TOTAL 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 MENÇÃO 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 PREPOSIÇÃO 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 SENIANTE SENIANTE Violar Violar Paz Paz Menção Menção Tor Racional Racional Total Total Justificar Justificar Floresta 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 Esquecimento 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 Ocans 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 Infinito 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 Praga 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 Prado 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 Ocupar 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 Útil 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 Fluido 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 Únfase 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 Esquecimento 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 Alcance Alcance Infinito Infinito Praga Praga Prado Prado Ocupar Ocupar Útil Útil Fluido Fluido Ínfase Ínfase Adquirir 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 Garagem 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 Tropeçar 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 Significativo 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 Entreter 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 Antipatia 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 Desespero 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 Vago 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 Admitem 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 Preferível 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 Adquirir Adquirir Garagem Garagem Tropeçar 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 Significativo Significativo Outro Entreter Entreter Entretem Antipatia Antipatia Entretem Desespero Desespero Vago Vago Admitem Admitem Preferível Preferível Trégua 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 Preservar 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 Externo 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 Lacuna 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 Imaginação 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 Inteira 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 Nervoso 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 Vácuo 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 Dimit 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 Empresa 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 Trégua Trégua Preservar Preservar Externo Externo Lacuna Lacuna Imaginação Imaginação Inteira Inteira Nervoso 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 Vácuo 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 Dimit Dimit Empresa 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 O comunismo 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 Acidente, 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 acidente. Maduro, 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 maduro. Torção, 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 navegação, navegação, navegação. Futuro. 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 Consciente. 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 Amor. 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 Incómodo. 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 Mês. 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 Maduro. Maduro. Torção. Torção. Navegação. 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 Futuro. Futuro. Consciente. 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 Amor. 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 Armazenamento. 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 VINGANÇA CURVA Phnomen Predharia Hygiene 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 Ignorância Ignorância Ingenorância Ignorância Ignorância Descendência 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 Aviação 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 Armazenamento Armazenamento Área Vingança Vingança Curva Curva Fenómen Fenómen Predaria Predaria Higiene 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 Ignorância Ignorância Descendência 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 Afinação Aviação Aviação Cuvradia 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 Substância 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 Geladeira 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 Inclinar 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 Tender 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 Flar 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 Solitário 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 Revolta 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 Recompensa. Covardia. Covardia. Substância. Substância. Geladeira. Geladeira. Inclinar. Inclinar. Tender. Tender. Flar. Flar. Solitário. Solitário. Revolta. Revolta. Pioneiro. Pioneiro. Recompensa. Recompensa. É assim sendo. É assim sendo. É assim sendo. É assim sendo. Defesa. 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 Física. 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 Física Viciado 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 Método 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 Franco 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 Caridade 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 Agarrar 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 Sátira 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 Tortura Assim sendo Assim sendo Defesa Defesa Física 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 Viciado Viciado Método Método Franco Franco Caridade Caridade Agarrar Agarrar Sátira Sátira Tortura Tortura Profecia 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 Metade 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 Vento 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 Comportamento 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 Discussão Reduzir 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 Separado 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 Essencial 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 Cerimônia 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 Relacionar 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 Profecia Profecia Metade 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 Vento 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 Comportamento Comportamento Discussão 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 Reduzir Reduzir Separado 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 Essencial 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 Cerimônia 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 Relacionar Relacionar Infância 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Responder 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 Assistente 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 Lamento 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 Inspiração 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 Finança 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 Travessura 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 Derivar меньше Derivar Derivar Turmômetro 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 Infância Infância Relação sexual Relação sexual Responder Responder Assistente Assistente Lamento Lamento Inspiração Inspiração Finança Finança Travessura Travessura Derivar Derivar Termômetro Termômetro Bruto 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 Gênero 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 Capacete Capacete Calão 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 Determinar 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 A medida A medida A medida A medida Missão 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 Resposta 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 Descanso 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 Interpretar 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 Bruto Bruto Gênero Gênero Capacete 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 Calão 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 Determinar Determinar A medida A medida Missão 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 Resposta Resposta Descanso 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 Interpretar Interpretar Contar com Contar com Contar com Contar com Contar com Conquistar 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 Climide Explorar 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 Explicar Desaparecer 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 Aproveitar 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 Anterior 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 Grávida 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 Prémio 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 Produzir 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 Contar com Contar com Contar com Conquistar Conquistar Explorar 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 Explicar Explicar Desaparecer Desaparecer Aproveitar Aproveitar Anterior Anterior Grávida Grávida Prémio Prémio Produzir Produzir Geometria 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 Ameaçadas de Extinção Ameaçadas de Extinção Ameaçadas de Extinção Ameaçadas de Extinção Fundição 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 Exercício 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 Imitar 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 Converter 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 Empreendimento 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 Pessuir 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 PERSUIR PERSUIR EXTINGUIR 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 RECURSO 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 GEOMETRIA GEOMETRIA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO FUNDIÇÃO FUNDIÇÃO EXERCÍCIO EXERCÍCIO IMITAR 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 CONVERTER CONVERTER EMPREENDIMENTO EMPREENDIMENTO PERSUIR 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 EXTINGUIR 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 RECURSO 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 DOCUMENTO 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 TRANSBORDAR 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 Lógica Transformar 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 Alma 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 Traço 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 Risco 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 Prisão 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 Arquitetura 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 Edutivo 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 Documento 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 Transbordar Transbordar Lógica Lógica Transformar 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 Alma Amor Traço Traço Risco Risco Prisão Prisão Arquitetura Arquitetura Adoptivo Adoptivo Exótico 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 Tentativas 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 Reunir 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 Tintura 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 Limitar 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Herói 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 Destruir 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 Acusação 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 Exagerar 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 Exótico Exótico Tentativas Tentativas Reunir Reunir Tentura Tentura Limitar Limitar A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Herói Herói Destruir Destruir A filosofia Desruir A filosofia A filosofia A filosofia Exagerar A filosofia Exagerar Exagerar Eltrónico EUTRONICUM EMBARCAÇÃO VARIAR 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 PERSONALIDADE 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 Propriedade 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 Conceder 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 Ficção 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 Nutrir 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 Oportunidade 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 Orientação 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 Eltrónico Eltrónico Embarcação Embarcação Variar 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 Personalidade 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 Propriedade Propriedade Conceder 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 Oportunidade Orientação Orientação Desistir 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 Alfabetizado 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 Interromper 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 Interagir 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 Identificação 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 Herdeiro 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 Hospitalidade 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 Decorados 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 Portão 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 Interação 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 Desistir 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 Alfabetizado Alfabetizado Interromper Interromper Interagir 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 Identificação Identificação Herdeiro Herdeiro Hospitalidade 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 Decorados Decorados Portão Portão Interação 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 Transição 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 Esconder 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 Realizar 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 Cuspir 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 Plástico 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 Comparecer 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 Guerra 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 Consequência 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 Perfeição 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 Aumentar 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 Transição Transição Esconder Esconder Realizar Realizar Cuspir Cuspir Plástico Plástico Comparecer Comparecer Guerra Guerra Consequência 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 Perfeição 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 Aumentar Aumentar Confiável 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 Rigoroso Informação 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 Horror 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 Mobília 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 Desprezar 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 Gastar 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 Investigar-se INVESTIGAS 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 EXCELENTE 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 DEVASTAÇÃO 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 CONFIÁVEL CONFIÁVEL RIGOROSO INFORMAÇÃO 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 HORROR HORROR MOBÍLIA MOBÍLIA DESPREZAR 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 GASTAR 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 INVESTIGAR INVESTIGAR EXCELENTE 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 DEVASTAÇÃO 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 TEATRO 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 AMIZAD 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 ENIGMA 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 Costumeiro 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 Aplique 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 Subir 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 Casar 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 Permanecer 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 Imaginário. Tragédia. 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 Teatro. Teatro. Amizade. Amizade. Enigma. Enigma. Costumeiro. Costumeiro. Aplique. Aplique. Subir. Subir. Casar. Casar. Permanecer. Permanecer. Imaginário. Imaginário. Tragédia. Tragédia. Pó. 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 Pedido. 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 Garantir Pasto 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 Perspetiva 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 Deslizar 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 Desculpa 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 Constituição 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 Veia 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 Proveja 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 Pó Pó Pedido Pedido Garantir Garantir Pasto Pasto Perspetiva Perspetiva Deslizar Deslizar Desculpa Desculpa Constituição Constituição Veia Veia Proveja Proveja Testemunha 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 Pesquisa 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 Previsão 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 Apertar 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 Proseguir 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Identificar 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 Viver 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 Preparar 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 Escolher 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 Testemunha Testemunha Pesquisa Pesquisa Previsão 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 Apertar 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 Proseguir Proseguir Atrasar para 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 Escolher Escolher Orgulhoso 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 Único 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 Qualificar 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 Pressão 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 Brisa 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 Analogia 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 Grave 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 Prata 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 Importam 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 Enganar 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 Orgulhoso Orgulhoso Único Único Qualificar Qualificar Pressão Pressão Brisa Brisa Analogia Analogia Grave 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 Prata 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 Importam Importam Enganar 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 Confundir 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 Prigo, 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 Equipar, 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 Equipar. Entrevista Antiguidade 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 Privar 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 Proteger 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 Como expectar? Como expectar? Como expectar? Análise 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 Compostível 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 Confundir Confundir Perigo Equipar Equipar Entrevista Entrevista Antiguidade Antiguidade Privar 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 Proteger 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 Prospectar Prospectar Análise 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 Compostível 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 Absurdo 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 Substituir 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 Melancólico 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 Função 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 Idiota 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 Obedecer 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 Conspiração 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 Atmosfera 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 Conversação 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 Valioso 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 Absurdo Absurdo Substituir Substituir Melancólico Melancólico Função Função Idiota Idiota Obedecer Obedecer Conspiração Conspiração Atmosfera Atmosfera Conversação 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 Valioso Valioso Fornecem 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 Provista 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 Indústria 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 Majestade 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 Estima 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 Conter 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 Escravidão 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 Sério 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 Série Expansão 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 Excesso 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 Fornecem Fornecem Revista Revista Indústria Indústria Majestade Majestade Estima Estima Conter Conter Escrevidão Escrevidão Série Série Expansão Expansão Excesso Excesso Estufa 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 Prefácio 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 Suave 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 Descobrir 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 Congresso 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 Bem feito Bem feito Bem feito Despertar 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 Deleite Deleite Prejudicial 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 Discípulo 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 Estufa Estufa Prefácio Prefácio Suave Suave Descobrir Descobrir Congresso Congresso Benfeitor Benfeitor Despertar Despertar Deleite Deleite Prejudicial 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 Com certeza. Antiguidade. 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 Identidade. 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 Devernaio. 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 Órgão. 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 Catástrofe. 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 Depressivo. 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 Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Dissoluto. 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 Encontro. 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 Com certeza. Com certeza. Com certeza. Antiguidade. Antiguidade. Identidade. Identidade. Devernaio. Devernaio. Órgão. Órgão. Catástrofe. 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 Depressivo. Depressivo. Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Dissoluto. 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 Encontro. Encontro. Treinador. Treinador 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 Apetite 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Incentivar 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 Capacidade 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 Túmulo 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 Apreciar 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 Ministro 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 Criança 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 Repetir 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 Treinador Treinador Apetite 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 De uma vez De uma vez Incentivar Incentivar Capacidade 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 Túmulo 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 Apreciar Apreciar Ministro Ministro Criança Criança Repetir Repetir Alívio 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 Lembrar 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 Imperativo 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 Tonte 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 Definhar 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 Decepcionar 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 Dura 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 Tato 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 Estrangeiro-me 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 Horrível 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 Alívio Alívio Lembrar Lembrar Imperativo Imperativo Tonte 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 Definhar Definhar Decepcionar 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 Dura 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 Tato 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 Estrangeiro-me 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 Horrível 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 Municipio Principio Principio Pecots 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 Seguro 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 Afirmar 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 Selecionar 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 Perplexo 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 Receber 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 Paciente 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 Harmonia 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 Obstáculo Obstáculo Princípio Princípio Pacote Pacote Seguro 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 Afirmar 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 Selecionar 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 Adelar Aparece Cetgga Paciente Harmonia Harmonia Combinar 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 Estado 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 Pessoa 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 Eleção 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 Renderizar 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 Persuadir 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 Disciplina 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 Constante 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 Colocar 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 Participar 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 Combinar Combinar Estado Estado Pessoa Pessoa Eleição Eleição Renderizar Renderizar Persuadir Persuadir Disciplina Disciplina Constante Constante Colocar Colocar Participar Participar Autor 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 Trazer 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 Encarnar 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 Desemprego 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 Casamento 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 Graduado 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 Deficiente 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 Pessimista 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 Vados 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 Autor 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 Trazer Trazer Brilhante 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 Encarnar Encarnar Desemprego Desemprego Casamento 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 Pessimista. Dados. Dados. Procriar. 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 Valor. 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 Afiado. 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 Conclusão. 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 Fantasma. 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 Galeria. 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 Tenir. 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 Resolver. 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 Suplicar. 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 Incurável. 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 Procriar. Procriar. Valor. Valor. Afiado Afiado Conclusão Conclusão Fantasma Fantasma Galeria Galeria Tenir Tenir Resolver Resolver Suplicar Suplicar Incurável Incurável Indispensável 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 Digestão 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 Conhecer 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 Falar 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 Serviço 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 Convite 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 Negativo 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 Microscópio 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 Profundo 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 Intenso 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 Intensável Intensável Digestão Digestão Conhecer Conhecer Falar Falar Serviço Serviço Convite Convite Negativo Negativo Microscópio Microscópio Profundo Profundo Intenso Intenso Padrão 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 Durante 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 Associado Associato Associado 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 Azociado Renome Adoração 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 Consultar 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 Limpar 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 Propósito 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 nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades padrão padrão durante durante associado associado aprovar aprovar renome renome adoração adoração consultar consultar limpar limpar propósito propósito nas proximidades nas proximidades satisfazer 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 ponto de vista ponto de vista ponto de vista ponto de vista acima 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 cientifico 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 Científico Femenino 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 Médio 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 Fascinar 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 Sul 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 Persistir 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 Transparente 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 SATISFAZER SATISFAZER PONTO DE VISTA PONTO DE VISTA ACIMA ACIMA CIENTÍFICO CIENTÍFICO FEMENINO FEMENINO MÉDIO MÉDIO FASCINAR 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 SUL SUL PERSISTIR PERSISTIR TRANSPARENTE 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 LIMORA 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 GUARDA 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 Puro 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 Envergonhado 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 Escuir 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 Resistir 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 Popularidade 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 A Militar A Militar A Militar A Militar Luta 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 Sensível 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 Limora Limora Guarda Guarda Puro 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 Envergonhado 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 Excluir 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 Resistir 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 luta sensível sensível beira 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 agricultura 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 propor 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 em geral em geral em geral trair 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 importar 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 temporário 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 sensato 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 conveniência 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 tirania 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 Beira Beira Agricultura Agricultura Propor Em geral Em geral Trair Trair Importar 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 Temporário Temporário Sensato Sensato Conveniência Conveniência Tirania Tirania Saída 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 Levantar 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 Sólido 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 Especialista 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 Cronograma 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 Crueldade 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 Estilo 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 Fornecer 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 Pano 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 Sultrar 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 Saída Saída Levantar Levantar Sólido Sólido Especialista Especialista Cronograma Cronograma Crueldade Crueldade Estilo Estilo Fornecer 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 Fé 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 Vítima 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 Proposta 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 Primitivo 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 Gravidade 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 Direto 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Felicitar 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 Criminoso 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 Estátua 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 Fé Fé Vítima Vítima Proposta Proposta Primitivo Primitivo Gravidade 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 Direto Direto Felicidade 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 Compaixão 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 Máxima 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 Examinar 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 Deserto 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 Acesso 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 O posto O posto O posto O posto Sofra 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 Colaborar 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 Dispositivo 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 Compaixão 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 Acesso Acesso O posto O posto Sofra Sofra Colaborar Dispositivo Dispositivo Refletir Refletir Escrutínio 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 Algrar 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 Téstio 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 Dramaturgo Ex-Soliente 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 Recusar 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 Tédio 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 Fiel 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 Picante 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 Empregar 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 Escrutínio Escrutínio Algrar Algrar Te assistiu Te assistiu Dramaturgo Dramaturgo Excelente 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 Recusar 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 Tédio 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 Fiel Fiel Picante 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 Empregar 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 Subúrbio 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 Joia 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 Destino 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 Continuar 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 Credo 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 Detalhe 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 INSTITUIÇÃO TENÇÃO BEM SUCEDIDO MEIA NOITE MEIA NOITE SUBURBIO SUBURBIO JOIA JOIA DESTINO DESTINO CONTINUAR CONTINUAR CREDO CREDO DETALHE 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 BEM SUCEDIDO MEIA NOITE MEIA NOITE BUSSOLA 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 MERCER 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 EM BREVE EM BREVE EM BREVE EM BREVE EM BREVE TEMPORADA 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 TRAIDOR 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 UNIÃO 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Raro 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 Bussola Bussola Merecer Merecer Em breve Em breve Temporada Temporada Operação Operação Traidor Traidor União União Fama 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 Em dobro Em dobro Raro 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 Emancipar 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 Humanidade Humanidade Gerar 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 Imediato 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 Ferida 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 Corredor 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 Ocorrer 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 Dialete 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 Pessoal 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 Estádio 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 Emancipar 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 Humanidade 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 Gerar Gerar Imediato 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 Ocorrer Dialeto Dialeto Pessoal Pessoal Estádio Estádio Estada 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 Despesas 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 Apagar 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 Presipto 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 Rezo 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 Aceita 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 Característica 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 Impressionante 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 Estatura 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 Sobrevivência 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 Estada Estada Despesas Despesas Apagar Apagar Versículo Versículo Rezo Rezo Aceita Aceita Característica Característica Impressionante Impressionante Estatura Estatura Sobrevivência 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 Planeta 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 Colónia 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 Informar 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 Continente 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 Física 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 Dobra 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Farinha 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 Possível 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 Debrado Debrado Planeta Planeta Colónia Colónia Informares Informares Continente Continente Física Física Dobra Dobra Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Farinha 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 Possível 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 Escassez 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 Utilizar Implemento 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 Restringir 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 Acusar 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 Eficiência 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 Calças 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 Fragil 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 Meditar 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 Absoluto 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 Utilizar Utilizar Implemento Implemento Restringir Restringir Acusar Acusar Eficiência Eficiência Calças Calças Frágil Frágil Meditar Meditar Absoluto Absoluto Entregar 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 Atrai 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 Gerir 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 Faz de Conta 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 Fogo 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 Distribuir-se 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 Especializar 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 Enviar 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 Ignorar 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 Escultura Entregar Entregar Atrai Atrai Gerir 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 Faz de conta Faz de conta Fogo 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 Distribuir-se 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 Especializar 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 Enviar 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 Ignorar 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 Escultura 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 Psicologia 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 Reino 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 Sem 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 Placa 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 Herança 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 Passatempo 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 Estabelecer 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 Sintoma 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 Capaz 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 Especular 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 Psicologia Psicologia Reino Reino Sem 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 Placa 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 Herança Herança Capaz Passata Passata Passaquio Un Passarem Passatempo Passatempo Estabelecer Estabelecer Sintoma Sintoma Capaz Capaz Especular Especular República 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 Grato 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 Escape 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 Aniversário 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 Vente 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 Algria 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 Prever 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 Exposição 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 Parlamento 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 Mudança 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 República República Grato Grato Escape 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 Aniversário Aniversário Dente Dente Pelo Alegria 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 Pelo 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 L EC 5 L Kg Pelo Pelo Parlamento Mudança Mudança Indignação 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 Estável 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 Colicar Colicar Publicar Publicar Elegia 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 Anunciar 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 Expedição 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 Adotar 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 Barganha 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 Gileira Geleira 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 Imitação 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 Anunciar Anunciar Expedição Expedição Adotar Adotar Barganha Barganha Geleira Geleira Imitação Imitação Adversidade 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 Palha 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 Ansioso 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 Passar 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 Chalet 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 Ruenda 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 Frente 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 Eloquência 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 Operar 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 Superar 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 Adversidade Adversidade Palha Palha Ansioso Ansioso Passar Passar Chalé Chalé Renda Renda Frente Frente Eloquência Eloquência Operar Operar Superar Superar Ligação 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 Garantia 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 Glicado 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 Isaito 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 Ligado Infeite Apis 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 Finalmente Finalmente Angústia 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 Economia 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 Simbolizar 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 Exatamente 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 Ligação Ligação Garantia Garantia Delicado Delicado Efeito Efeito Enfeite Enfeite Finalmente Angústia Angústia Economia Economia Simbolizar 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 Exatamente Exatamente Inspecionar 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 Justo Justo Justo, justo, providenciar, 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 prender. Prender-se. Alternativa. 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 Hoje em dia. Hoje em dia. Hoje em dia. Hoje em dia. Aviante. 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 Negligência. 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 Carpintairo. 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 Laço. 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 Inspecionar. Inspecionar. Justo. 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 Providenciar. Providenciar. Prender. Prender. Alternativa. 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 Hoje em dia. Hoje em dia. Aviante. Aviante. Negligência. 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 Crepinteiro. 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 Laço. Laço. Falha. 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 Falha Falha Conta 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 Respirar 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 Selene 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 Exigir 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 Peorates 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 Piorar Ditador 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 Avançar 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 Difuso 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 Privado 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 Falha Falha Conta Conta Respirar Respirar Selene 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 Exigir Exigir Piorar Piorar Ditador Ditador Avançar Avançar Difuso Difuso Privado Privado Esticam 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 ESPÉCIME CONSIDERAR METRÓPOLO METRÓPOLO CARREIRA CARREIRA INSETO INSETO ENTRADA 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 PADRONIZADO 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 DESORDEM 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 Esticam Esticam Espécime Espécime Considerar Considerar Metrópole Metrópole Pressa Pressa Carreira Carreira Inseto Inseto Entrada Entrada Padronizar Padronizar Desordem Desordem Dívida 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 Númias 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 Significado 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 Dignidade Routina 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 Vantagem 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 Obstinado 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 Conformares 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 Solgade 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 Dinheiro 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 Dívida Dívida Nomear Nomear Significado Significado Dignidade Dignidade Rotina Rotina Vantagem Vantagem Obstinado Obstinado Conformar Conformar Soldado Soldado Dinheiro Dinheiro Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Camada 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Acho 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 Adolescência 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 Equador 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 Segundo 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 Empurrar 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 Satisfação 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 Restaurar 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Camada Camada O suficiente Acho Acho Adolescência Adolescência Equador Equador Segundo 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 Empurrar Empurrar Satisfação Satisfação Restaurar 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 Depender 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 Afetar 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 Residentes Residentes Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Egito 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 Misericórdia, ponto, 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 frase, frase, frase. Frase, abordagem, 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 depender, depender. Afetar, afetar, residentes, residentes. Quadro, armação. Quadro, armação. Faça um plano. Faça um plano. Egito, 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 misericórdia, misericórdia, ponto, ponto. Frase, 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 abordagem, abordagem, procurar, 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 procurar. Impressão. 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 Congelar. 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 Utilitário. 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 Câncer. 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 Estrutura. 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 Circular. Circular. Circular Circular Imemorial 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 Ameaça 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 Selvagem 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 Procurar Impressão Impressão Congelar Congelar Utilitário Utilitário Câncer Câncer Estrutura Estrutura Circular Circular Imemorial 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 Ameaça Ameaça Selvagem Selvagem Denso 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 Maravilhoso 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 Investir 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 Ocasião 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 Competir 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 Promover 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 Espaço 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 Tímido 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 Conciso 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 Positivo 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 Denso Denso Maravilhoso 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 Investir Investir Ocasião Ocasião Competir Competir Promover Promover Espaço 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 Tímido 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 Conciso Conciso Positivo 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 Nem 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 Sentido 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 Categoria 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 Obscurecer 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 Conservador 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 entusiasmo morrer de fome receita fardo 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 ostentar 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 problema 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 Repreender Repreender Final Final Igual Igual Acompanhar Acompanhar Chorar Chorar Gesto Gesto Esplêndido Esplêndido Estéril Estéril Ostentar Ostentar Problema Problema Panorama 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 Incapacidad 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 Minucioso 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 Salário 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 Adaptar 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 Adequado 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 Principalmente 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 Notório 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 Suburiar 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 Obra e Prima Obra e Prima Obra e Prima Panorama Panorama Incapacidade Incapacidade Minucioso Minucioso Salário Salário Adaptar Adaptar Adequado Adequado Principalmente Principalmente Notório Notório Seburear Seburear Obra-prima Obra-prima Irritar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença. Pesaporte. 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 Aperto. 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 Tosse. 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 Canal. 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 Anexar. 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 Especial. 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 Conte uma mentira. Conte uma mentira. Conte uma mentira. Conte uma mentira. Voga. 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 Irritar. Irritar. Com licença. Com licença. Pesaporte. Pesaporte. Aperto. 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 Tosse. Tosse. Canal. Canal. Anexar. Anexar. Especial. Especial. Conte uma mentira. Conte uma mentira. Voga Voga Hipótese 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 Ponte 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 Reforçar 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 Evita 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 Incrível 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 De Várias Hábito 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 Retorna 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 Contenda 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 Universidade 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 Hipótese Hipótese Ponte Ponte Reforçar Reforçar Evita Evita Incrível Incrível De várias Hábito Hábito Retorna Retorna Contenda Contenda Universidade Universidade Poucos 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 Construir 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 Difundido 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 Pausa 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 Arado 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 Parece 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 Transporte 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 TODO COMPLICADO 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 Construir Difundido Difundido Pausa Pausa Arado Arado Parece Parece Transporte Transporte Todo Todo Complicado Complicado Completo Completo Imposto 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 Envolver 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 Generoso 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 Consolo 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 Ampliar 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 Avisão 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 Sútil 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 Frequentemente 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 Potencial 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 Imposto Imposto Envolver Envolver Generoso Generoso Consolo Consolo Ampliar Ampliar Cooperação Cooperação Adição Adição Sutil Sutil Frequentemente Frequentemente Potencial Potencial Auxiliar 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 Concentravo 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 Marei, 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 Aconselhar, 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 Acelerar, 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 Lazer, 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 Sobre, 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 Campeão 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 Crédito 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 Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Auxiliar Auxiliar Concentrado Maré Maré Aconselhar Aconselhar Acelerar Acelerar Lazer Lazer Sobre Sobre Campeão Campeão Crédito Crédito Trabalho Penoso Trabalho Penoso Infantil 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Alvo Alvo Elvo Elvo Ecnômico 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 Supremo 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 Maravilha 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 Tridicou 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 Cláita Colhaita 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 Atenção 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 Às vezes. Às vezes. Alvo. Alvo. Económico. Económico. Supremo. Supremo. Maravilha. Maravilha. Ridículo. Ridículo. Colheita. Colheita. Atenção. Atenção. Extensão. Extensão. Superfície. 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 Frosch 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 Formidável 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 Epidemia 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 Temperança 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 Luto 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 Irdas 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 Ganho Ganho Banho 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 Superfície Superfície Generalização 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 Frosch Frosch Formidável Formidável Epidemia 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 Temperança 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 Luto 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 Irdas 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 Ganho 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 Banho 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 Grama 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 Drenar 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 Flutuador Flutuador Flutuador, flutuador, ao longo, ao longo, ao longo, ao longo. Proporção, 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 invadir, invadir, invadir. Invadir, presságio, 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 presságio. Elenco, choque. Chalk, choque. Chalk, choque. Cochlear. 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 Grama. Grama. Drenar. Drenar. Flutuador. Flutuador. Ao longo. Ao longo. Proporção. Proporção. Invadir. Invadir. Presságio. Presságio. Alegre. Alegre. Choque. Choque. Calcular. Calcular. Torcer. 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 Lanciamento. Lanciamento 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 Bilhete 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 Apropriado 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 Cibonete 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 Tesouro 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 Biologia 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 Mexer 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 Pessageiro 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 Decreto 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 Torcer 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 Lanciamento 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 Bilhete Bilhete Apropriado Apropriado Cibonete Cibonete Tesouro Tesouro Biologia 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 Decreto CUNITAS 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 COMPREENDERS 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 COMPREENDER LOCALIZAÇÃO 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 SOFÁ 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 Conselho 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 Emergência 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 Servir 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 Jurar 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 E calma E calma E calma E calma Pergão 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 Conegtaj Conegtaj Compreender Localização Localização Sofá Sofá Conselho Emergência Emergência Servir Servir Jurar Jurar Acalmares Acalmares Pergão Pergão Carne 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 Perseguir 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 Coragem 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 Exportar 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 Obrigação 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 Estante 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 Aceitar 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 Reforma 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 Altura 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 Passado 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 Carne Carne Perseguir Perseguir Coragem Coragem Exportar Exportar Obrigação Obrigação Estante Estante Aceitar Aceitar Reforma Reforma Altura 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 Passado Passado Florescer 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 Condição 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Porcento 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 Espetáculo 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 Conveniente 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 Presente 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 Estatísticas 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 Política 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 Ao controle, ao controle, ao controle, ao controle, ao controle. Florescer, florescer. Condição, condição. A não ser que, a não ser que, por cento, por cento, espetáculo, espetáculo, conveniente. Conveniente, presente. Presente. Estatísticas. Estatísticas. Política. Política. Ao controle, ao controle, ao controle, opinião, opinião, opinião. Opinião. Preciso. 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 Bilhão. 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 Vlório. Bilhão. 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 Recibo 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 Idênticum 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 Comum 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 Temperatura 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 Mercado 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 Opinião Opinião Preciso Preciso Bilhão Bilhão Velório Velório Ganhar 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 Recibo 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 Idênticum Idênticum Comum 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 Temperatura Temperatura Procado Procado CRIATURA CRIATURA PIEDAD 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 SER BOM PARA SER BOM PARA SER BOM PARA ACORDADO 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 PAIXÃO 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 PERMISSÃO PERMISSÃO Permissão, permissão, pista, 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 suportar, suportar. Suportar, suportar, religioso, 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 culpa. Criatura, criatura, piedade, piedade. Ser bom para, ser bom para, acordado. Paixão, paixão, permissão, permissão. Pista, 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 suportar, suportar, religioso, religioso. Em vez de Embaraçar 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 Declaração 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 Mistura 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 Voar 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 Proibir 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 Certo 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 Enfrentar 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 Modificar 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Em vez de Embaraçar Embaraçar Declaração Declaração Mistura Voar Voar Proibir Proibir Certo Certo Enfrentar Enfrentar Modificar Modificar Reconhecer Reconhecer Extinto 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 Compactar 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 Contagem Aplauso 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 Perturbar 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 Semblante 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 Necessário 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 Reputação 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 Manter 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 Fundação 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 Extinto 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 Compactar Compactar Contagem 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 Aplauso 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 Perturbar Perturbar Semblante Semblante Necessário Necessário Reputação Reputação Manter Fundação Fundação Botão 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 Comprimento 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 Provar 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 Correspondir Correspondir Corresponder Corresponder Miares de Miares de Miares de Miares de Permitir 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 Cultar 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 Lutar Casamento 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 Quaçar 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 Melhorar 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 Botão Botão Comprimento 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 Provar Provar Corresponder Corresponder Milhares de Milhares de Permitir Permitir Coltar Coltar Casamento 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 Quaçar 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 Melhorar Melhorar Distante 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 Panela 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 Derrera 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 Campanha 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 Irás 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 Lixo 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 Contato 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 Segurança 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 Conformidade 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 Distante Distante Panela 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 Derrera 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 Campanha Campanha Irás 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 Lixo 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 Contato Contato Segurança 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 Desta Atingir 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 Atengir Pena Pena Produtos 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 Instrução 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 Par 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 Gramática 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 Analisar 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 Chaminho 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 Chaminé Temoso 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 Atingir Atingir Excepcional Excepcional Pena Pena Produtos Produtos Instrução Instrução Par Par Gramática Gramática Analisar Analisar Chaminé Chaminé Temos Temos Estreir Estreir Extrair Extrair Dividir 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 Fritar 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 Evidência 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 Trimestre 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 Enganação 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 Recorrer 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 Situação 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 Perapia 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 Ajustar 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 Extrair Extrair Dividir Dividir Fritar Fritar Evidência 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 Trimestre 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 Enganação Enganação Recorrer 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 Situação 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 Perapia Perapia Ajustar Ajustar Figura 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 Visenhança 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 Vizinhança Posteridade 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 Fonte 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 Pregar 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 Repouso 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 Silêncio 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 Fresco 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 Fluxo 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 Experiência 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 A figura A figura Vizinhança Vizinhança Posteridade Posteridade Fonte Pregar Pregar Repouso Repouso Silêncio Silêncio Fresco Fresco Fluxo Fluxo Experiência Experiência Solução 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 Simetria 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 Barómetro 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 Calendário 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Seca 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 Juramento 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 Luva 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 Febre 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 Resgatar 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 Solução Solução Simetria 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 Barómetro Barómetro Calendário 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 Luva Luva Febre Febre Resgatar Resgatar Zelo 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 Ruína 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 Fator Fatores 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 Implicar 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 Dominio 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 Ansear 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 Imenso 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 Assentimento 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 raio 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 opção 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 zelo zelo ruína ruína fator fator implicar implicar domínio domínio ansiar ansiar imenso assentimento assentimento raio raio ocupação ocupação insistir 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 definição 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 recuperar 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 Estese 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 Nervo 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 Independente 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 Descanse 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 Componente 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 Falta 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 Estimativa 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 Insistir Insistir Definição Definição Recuperar Recuperar Éstese Éstese Nervo Nervo Independente Independente Descanso Descanso Componente Componente Falta Falta Estimativa Estimativa Intrincado 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 Pobreza 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 Curar 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 Classificar 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 Vidro 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 Elogio 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 Partem 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 Escalar 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 Nú 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 Kodná 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 Entrincado Intrincado Pobreza Pobreza Curar Curar Classificar Classificar Vidro Elogio Elogio Partem Partem Escalar Escalar Nu Condenar Condenar Abandonar 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 Arrepender 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 Postergar 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 Instalação Instalação Atlético 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 Nativo 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 Grip 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 Acontecer 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 Traição 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 Montente 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 Abandonar Abandonar Arrepender Arrepender Postergar Postergar Instalação Instalação Atletico Atlético Atlético Nativo Nativo Grip Grip Acontecer Acontecer Traição 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 Montente Montente Tarefa 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 Confiança 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 Ilegalmente 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 Já 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 Estadio 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 Genuíno 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 Censura 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 Suspeito 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 Queimar 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 Vergonha 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 Tarefa Tarefa Confiança Confiança Ilegalmente 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 Já 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 Estágio Estágio Genuíno Genuíno Censura 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 Suspeito Suspeito Queimar 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 Vergonha 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 Desfarce 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 Recadoria 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 Mercadoria Recadoria Concreto 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 Pedestre 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 Comparar 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 Senhor 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 SENIOR EXPANDIR 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 CARIMBO 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 DECLAR 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 LIXO 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 DISFARCE DISFARCE MERCADORIA MERCADORIA CONCRETO CONCRETO PEDESTRE PEDESTRE COMPARAR COMPARAR SENIOR SENIOR EXPANDIR 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 CARIMBO CARIMBO DECLAR 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 lixo contágio 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 contraditória 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 trabalhos 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 época 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 pontual 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 prejuízo transgressão 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 riqueza 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 terra 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 remédio 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 contágio contágio contraditória contraditória trabalhos época 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 pontual pontual prejuízo 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 transgressão 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 riqueza riqueza terra terra remédio 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 vívido 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 remédio relembrá 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 reinave 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 Defeito 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 Discutir 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 Dificuldade 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Vestígio 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 Resultado Concurso 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 Vivido 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 Relembrar 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 Reinado Reinado Defeito 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 Discutir 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 Dificuldade 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Vestígio 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 Concurso 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 Grosseiro 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 Preencha 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 Astronomia 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 Veículo 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 Degrau 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 Conhecimento 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 Pausinho 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 Atributo 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 Animar 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 Sinceridade Sinceridade Grosseiro Grosseiro Preencha Preencha Astronomia Astronomia Veículo Degrau 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 Conhecimento Conhecimento Pausinho 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 Atributo 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 Animar Animar Gestão T Rio Questa Questão A Questão FACULDADE RELANCE 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 CREPUSCULO 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 TRADUZIR 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 DIAMETRO 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 CONTRASTE 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 DANIFICAR 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 Ativo Encantar 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 Questão Questão Faculdade Relance Relance Crepúsculo Crepúsculo Traduzir Traduzir Diâmetro Diâmetro Contraste Contraste Danificar Danificar Ativo Ativo Encantar Encantar Memória 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 Acessível 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 Modesto 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 Conciliar 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 Elementar Elementar Produção 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 Benefício 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 Sufrágio 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 Impulso 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 Memória Memória Acessível Acessível Sincero Sincero Modesto Modesto Conciliar Conciliar Elementar Elementar Produção Produção Benefício Benefício Sufrágio 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 Impulso Impulso Registro 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 Surpreender 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 Afirmação 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo largo Falácia 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 Anarquia 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 Arrogante 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 Organização 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 Distinto 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 Contemplar 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 Registro Registro Surpreender Surpreender Afirmação Afirmação Passo largo Passo largo Passo largo Falácia 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 Anarquia 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 Arrogante Arrogante Organização Dependente Organização Dimensão útil Distinto Distinto Contemplar Contemplar Ilustrar 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 Oficial 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 Espero 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 Citar 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 Contribuir 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Peculiaridade 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 Aparando 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 Aparelho Tormento 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 Far Jabitar Abitares Habitares Habitares Inシリー Tair Ilustrar Ilustrar Cherokee Tair Oficial Teresa Para Ciao Tair Oficial Espero Espero Citar Citar Contribuir Contribuir Se aposentar Se aposentar Peculiaridade Peculiaridade Aparalho Aparalho Tormento Tormento Habitar Habitar Quantidade 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 Direção 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 Nacionalidade 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 Dúvida 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 Dominar Dominar Diplomacia 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 Desveneça 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 Experimentar 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 Reação 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 Tratar 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 Quantidade Quantidade Direção 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 Nacionalidade 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 Dúvida 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 Dominar 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 Dipomacia 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 Olhar Desveneço Desveneça Desveneço Desveneça Tratar Quase 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 Recomendar 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 Durável 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 Decair 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 Resmungar 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 Concessão 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 Distância 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 Proporcionar 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 Suborno 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 Perceber 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 Quase Quase Recomendar Recomendar Durável Durável Decair Decair Resmungar Resmungar Concessão Concessão Distância Distância Proporcionar Proporcionar Soborno Perceber 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 Insulto 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 Assumir 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 Assimilar Abono 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 Distinguir 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 Comércio 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 Custo 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 Reprovação 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 Derramar 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 Conferência 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 Insulto Insulto Assumir Assumir Assimilar Assimilar Abono 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 Distinguir 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 Comércio Comércio Custo Custo Reprovação Reprovação Derramar 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 Conferência Conferência Murchar 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 Isolar 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 Oferta 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 Reciclar 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 Dispensar 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 Irresistível 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 Deliberar 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 Biocum 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 Desenvolve 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 Murchar Murchar Isolar Isolar Oferta 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 Extremo Extremo Reciclar Reciclar Dispensar 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 Irresistível Irresistível Deliberar Deliberar Biocum 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 Desenvolve 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 O que é isso?